Yeah, deixando tudo lento, cara, mojo Yeah, yeah, yeah Trago essa bala, misturo com drômeda Eu não sei mais o caminho pra essa vida errônica Para de me currolar, não sei quem é Verônica Essa brincadeira é pior, que toma da Mônica Meu último drink foi um gi com água tônica A intuição matava as capas tipo bônica Encho meu pulmão com essa fumaça não vulcânica Realmente funciona como ofício na mecânica Drop esse link, diamond arrows Encho o magazine, dano esse osso Conta com o Jim, bitch, don't make me nervous I hit in the chopper, the ball make us touch Eu não rimo nada, inglês é só pose É que eu faço essa porrada dos meus doze Meu corre é de um tempo, isso não é de hoje Eu faço isso um tempo, isso não é de hoje Faço o queimar, minha mente é tipo fogo Correm de 20 quilates de ouro Se tu quer 20, que morde é cachorro Mais de duas pernas, me sinto um pouco Eu me banho de ouro, eu faço isso com gosto Se me botar numa lata, envelheço de novo Se meu dente cair, eu implanto de ouro Só tem marca com velho, tá tudo no pescoço Eu faço o queimar, minha mente é tipo fogo Correm de 20 quilates de ouro Se tu quer 20, que morde é cachorro Mais de duas pernas, me sinto um pouco Eu me banho de ouro, eu faço isso com gosto Se me botar numa lata, envelheço de novo Se meu dente cair, eu implanto de ouro Só tem marca com velho, tá tudo no pescoço Até que tu tem razão Tô pisando fofo, parece eu tô bom Você vai querer pular em mim E aí